Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você é sempre com muita alegria que a gente chega aqui nas tardes de sexta-feira pra bater um papo com você, pra trazer um comunicador aqui da Rádio Mundial, pra conversar com você também num horário que não é o dele. E hoje, principalmente, eu estou recebendo aqui no Mundial e você, Sinuê Vieira, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Boa tarde, Sinuê. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acostumado a sempre dar bom dia pro pessoal aos domingos. É, de domingo. Eu e a minha esposa estamos aqui domingo das onze às onze e meia. Das onze às onze e meia, você pode ouvir o programa do Sinuê. Se você costuma acordar um pouco tarde, não ter esse compromisso de domingo, programe-se, né? E tem o YouTube também, onde você posta todos os vídeos. Sim, todos os vídeos, todas as pílulas, transformações. Eu estou na, como todo mundo, eu estou na mídia. É só colocar lá, www.sinuê.com.br e pronto. Tranquilíssimo. E a gente está ao vivo pelo Facebook, pode acessar a Rádio Mundial, a MFM, estamos ao vivo com você. Você pode mandar a sua pergunta, participar com a gente agora. Com certeza. Nesses vinte e cinco minutos que nós temos aqui. E pode acompanhar também pelo site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br e pelo nosso aplicativo. Você já tem um aplicativo no seu celular? Já tenho, já tenho. Muito bem, tem que ter um aplicativo para levar a Rádio Mundial para onde você quiser. O Sinuê que tem um trabalho extenso há mais de trinta anos, né? É verdade. Na área espírita. Sim, trinta e cinco anos. Trinta e cinco anos. Hoje eu digo o seguinte, hoje a religião é o amor, né? Nós somos espiritualistas e a gente vem fazer um trabalho aí. É, a gente está num momento que o nosso partido é a nossa pátria. Isso. Não é? E a nossa religião é o amor. Isso. E aí, vamos dizer, e a gente precisa construir tudo através da paz, né? Da harmonização com a nossa família e com os nossos irmãos. É por aí. Com certeza, né? Trabalhando com regressão de memória, terapia de vidas passadas. Isso, apometria. Nós fazemos um trabalho assim, geral, né? Muito bem. E o Sinuê hoje, ele vem postando constantemente, ele vem passando até pelo WhatsApp, né? Isso, pessoas com bastante frequência a respeito das transformações que acontecem no mundo. É, no mundo. No planeta. E se acontece no planeta, acontece com a gente. Com certeza. Não é, Sinuê. Você sabe, Samira, a gente está passando por um momento, assim, de expurgo. Por isso está acontecendo tanta coisa. Você viu ontem na Grécia, um terremoto com, agora, hoje postaram de novo com o perigo de tsunami que pega até a Itália. Então, a gente vem passando por momentos terríveis, né? Isso o que que é? O expurgo. Então, o planeta Terra está em expurgo e nós que habitamos nele, também estamos expurgando. Como assim expurgando? Não é? E como assim expurgando? Porque você falou do tsunami, recentemente a gente teve um tsunami na Indonésia, terremoto no Japão. Mais de dois mil pessoas. Ou seja, são catástrofes que vêm acontecendo. Parece que está muito distante da gente, mas a gente participa disso, né? Com certeza, nós estamos interligados, né? É a natureza. Nós estamos interligados. Então, por que está acontecendo isso? Por quê? Porque, vamos dizer, o planeta, durante milênios, 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 mesmo com a reencarnação dos avatares, como Jesus, Saibaba e outros tantos, nós não despertamos para o amor. Então, de tanto nós ficarmos, vamos dizer, de uma forma egoísta, com os nossos preconceitos, com as nossas magos, nosso rancor, a nossa raiva, essa energia se expande. Nós somos verdadeiros magos, bruxos, bruxas, só que nós não sabemos manipular essa energia. Essa energia, que é uma energia negativa, foi se expandindo, essa energia vai aonde? No centro da terra, exatamente no magma. A nossa energia. A nossa energia. Então, a raiva, o rancor que eu sinto. Negativo. Ele não fica só comigo. Não, ele expande e vai para o centro da terra. Olha só que interessante. E aí, hoje o planeta terra chegou um momento, devido às profecias, que nós iríamos passar, nós iríamos nos transformar, um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. O que é isso? Exatamente, o planeta terra hoje, ele está esgotado com essas energias negativas. Então, ele precisa se limpar, que é o expurgo. Não só o planeta, mas como nós. Então, as pessoas estão mais ou menos loucas, estão mais ou menos angustiadas, não dormem, ou dormem demais, dormem de menos, dor no corpo, enfim, elas estão desesperançadas, né? E o momento, não é só o momento do Brasil, é o momento do mundo, né? Está muito difícil. Então, o que é isso? Nós estamos expurgando todas as nossas vidas pretéritas do passado. Então, de que forma você vai expurgar? Sentindo essa angústia, esse rancor, vontade de chorar, muito suicídio, não é verdade? Sim. Muito suicídio, mãe matando pai, pai matando filho. Então, enfim, nós estamos vivendo um expurgo no planeta terra, um expurgo também a nível pessoal. Então, tudo isso vai desembolcar o quê? São 40 anos, como Chico Xavier mesmo, vamos dizer, comunicou, são 40 anos através de Emanuel, são 40 anos que nós vamos ficar nesse expurgo para realmente implantar essa nova era, que é a era da regeneração. Interessante, não? Estamos próximos a isso. Sim, próximos, próximos. E nós, infelizmente, nós vamos ter muitas catástrofes, terremotos, vulcões, tsunamis, muitas pessoas coletivamente vão desencarnar e nós, o que podemos fazer? Nós podemos orar, mandar para o planeta uma energia rosa, por isso nós estamos fazendo uma campanha, vamos dizer, muito grande para a gente orar. Você vai falar assim, poxa, mas eu estou sem emprego, estou com dificuldade. Tudo isso é realmente expurgo, tudo isso é uma necessidade para a gente se aprimorar. Como diz aquele ditado, ou vai pelo amor, ou pela dor. É isso aí. Mas a gente vem, como você falou que existem dois períodos, a gente vem passando por um período muito grande do materialismo, né? Exatamente. Então, essa nova era, que é da regeneração, ela traz a quinta e a sexta dimensão, que, na verdade, nós vamos começar a viver a vida mental. Então, o materialismo... Está próximo? Está próximo. São 40 anos para a gente entrar, na verdade, isso. Mas muitos seres já vão começar a reencarnar e já vão começar a mudar a educação, como o próprio Emmanuel, que deve estar agora com os 19 anos. Joana de Ângeles. Fiquei sabendo que Bezerra de Menezes vai reencarnar. Então, eles vêm trazer o foco que não é mais as coisas perecíveis. Nós temos que focar nas coisas do espírito, na coisa da eternidade. Há um entendimento maior em relação ao espiritualismo, hoje, com as pessoas? Há uma disseminação maior para que a gente possa participar dessa transformação de forma benéfica? É, o grande problema é que as pessoas ainda elas acham que querem resolver as coisas através da agressão, através dos conflitos. Os conflitos têm que existir porque nós temos uma, vamos dizer, diferentes opiniões. Graças a Deus é isso que move a vida. A gente está discutindo, né? Só que nós temos que começar a perceber que o foco, como nós podemos contribuir? Através do foco no amor, eu preciso me modificar, eu preciso começar a perdoar, eu preciso começar a transmutar, vamos dizer, aquilo que eu sinto de uma forma negativa. Aquilo que eu sinto, olha como é sério isso, é o sentir. A vida não é mais para fora, a vida agora é para dentro. Eu tenho que prestar muita atenção nos meus sentimentos. Sim, são os nossos sentimentos que estão ligados a nossa alma, ao nosso coração. Prestar atenção e transformá-los. Isso. Se for negativo, transforme-o. Por exemplo. Porque senão ele vai para o centro da terra. Com certeza. Por exemplo, se eu faço alguma coisa que não me dá prazer, porque o prazer é o que norteia a vida. Se eu faço alguma coisa que não me dá prazer, que eu não estou satisfeito, não estou realizado, eu tenho que mudar e partir para aquilo que eu faço, para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu amo. tem gente que diz assim. Eu mudo o foco, né? Eu mudo o foco. Então, as pessoas não mudam o foco quando são egoístas. Quando você está no egocentrismo, você está na mente. Quando você está na realização, você está no pensamento. Isso é maravilhoso. Se não é, a Irani Gomes diz que Deus abençoe grandemente este grande comunicador da nova era. Puxa, obrigado. Não é? Tem uma pergunta que tem muita gente mandando mensagem pra gente. Ana Prado, Maria Cecília, Priscila, Andriotti, um beijo pra todos. A Alcione Souza, ela faz uma pergunta que eu não sei se você responde a esse tipo de perguntas. Ela pergunta, se puder fazer uma pergunta pro Sinuê, o que me ajudaria a engravidar? Olha, tem coisa na vida, tá chegando a energia dela aqui, então eu já vi. Então, assim, o que te ajudaria a engravidar é você soltar. Existem coisas, como ela chama? Vamos lá, Alcione. Alcione. Existem coisas, Alcione, que não depende da gente. Quando a gente não depende da gente, das nossas decisões, do nosso querer, e quando não depende também das pessoas, que as pessoas, por exemplo, nós estamos, às vezes, a gente está fazendo a nossa parte. E, às vezes, as pessoas também estão fazendo a parte delas, porque você não vai engravidar sozinha. Só se você partir por uma, como se diz, por uma inseminação artificial, enfim. Mas quando nós temos um objetivo, você faz a sua parte, todas as pessoas estão fazendo a parte dela, o que nós devemos fazer? Nós devemos entregar na mão de Deus. Deus, o nosso criador incriado, ele tem uma programação para nós e tudo acontece na hora certa, no momento certo. Então, você entregue na mão de Deus, faça oração, ele sabe o que é bom para você. É isso aí, tá bom? Respondido, Alcione, né? É fé, né? É fé, é fé. Fé raciocinada, né? É como nós estamos falando, quando você está no pensamento, você consegue manipular a fé, porque você muda. Você muda o pensamento negativo para o pensamento positivo. Quando você está no egoísmo, você está na mente, você está viciado a pensar as coisas. E quando você está na mente, é interessante, se você me permite... Ele está falando de duas coisas, gente, o pensamento e a mente. E a mente, são coisas completamente diferentes. Nós confundimos, mas são coisas completamente diferentes. Os espíritos inferiores, eles agem aonde? Na nossa mente, não na nossa, vamos dizer, no nosso pensamento. É porque nós confundimos. Eles agem no nosso ego. E é interessante que nesse processo nosso agora, existe uma película, essa não é a palavra, como diz a dama, mas eu vou usar essa palavra, como eles estão aqui falando. Existe uma película que dividia, por exemplo, assim, o mundo inferior de nós, existe uma película que dividia também o mundo superior. O mundo superior é a fé, é o pensamento positivo. O mundo inferior é a negatividade e o egoísmo. Então, quando nós estamos no nosso egoísmo, na negatividade, como o povo de Órion diz, esses espíritos inferiores conseguem fazer uma sintonia conosco. Por quê? Porque nós estamos na negatividade. No mundo da nova era, como o povo de Órion diz, o povo de Sirius diz, nós temos que deixar totalmente a negatividade. Mesmo esse momento que nós estamos passando, tão difícil, da política, dos atentados em todo o mundo, mesmo esse momento tão difícil, nós temos que ter uma fé raciocinada e pensar que quem está no controle não parece, mas quem está no controle é o nosso criador e incriado, Deus nosso pai. Então, nós temos que sair do egoísmo, da negatividade e para superioridade e para Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso, né, Sinuê? É verdade. Não é? A gente fica assim, debatendo entre nós. É o costume, né? Fica na mente e não no pensamento. E aí você se ferra. Porque quando eu estou no pensamento, eu também tenho a possibilidade de sentir. A escolha. E a escolha. Você sente e escolhe. Quando eu estou no meu pensamento, eu percebo, orai e vigiai, como disse o nosso mestre divino Jesus, eu percebo a negatividade e eu tenho condições de escolher para ir para a positividade. quando eu estou no egoísmo, eu simplesmente repito as coisas. Eu fico vício. Sim. Entendeu? E quando eu penso nesse positivo, eu estou no coletivo também, né? Sim, porque agora, nessa nova era, na era da regeneração, que daqui 40 anos será instalado, 39, né? Porque um ano já se passou. Daqui 39 anos será instalado. é muito importante que a gente saia do egocentrismo, né? Olha como é importante. Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, o segredo primeiro é amor próprio e depois desse amor próprio, a gente começar realmente a expandir para o coletivo. Eu queria para você o que eu quero para mim. Entendeu? O coletivo agora é fundamental. É uma nova fase, né? Nessa nova era, nessa nova fase, as preces têm que ser direcionadas da seguinte forma. Eu quero uma coisa, mas essa coisa que eu quero, eu vou beneficiar não só a mim e também o coletivo. Aí você é atendida. Se você quer só uma coisa para você... É o egoísmo? Na energia quântica, na energia tântrica. O pessoal pensa que energia tantra é uma energia do hinduísmo, que o Osho professava, que significa o quê? Que nós precisamos ser pleno, homem integral, na plenitude como Deus é. Deus é amor. Então, nós precisamos compreender que nós estamos aqui agora para amar. E você tem que para isso, para dar amor, você precisa ter amor. Então, eu preciso me amar e depois eu preciso amar o próximo. Olha como é importante a transformação interior. Olha como é importante a gente começar realmente a não centrar e o foco tem que ser eu preciso melhorar, eu preciso ter amor para eu começar a amar. Que bonito isso. Mas é verdade, né? É isso que o povo de Órion, o povo de outros orbes, tão simpáticos, tão lindos, nos trazem. E eles estão em constante contato com você, né? É, na verdade, eles entram em contato com toda uma equipe lá do meu espaço. Comigo também. Com você também. Comigo também. Por favor, né? Comigo também. Por favor também. Tem gente fazendo pergunta aqui. Vamos lá. Meu Deus, consinuei toda a equipe espiritual do Cate. Sim, isso. Aprendemos a evoluir pela transformação interior e pela prática da caridade. É verdade. Quem falou isso foi o D'Ambrosio. D'Ambrosio. Beto, a Norma está falando que é tudo muito interessante. A Ivone pergunta, posso perguntar sobre quem está no plano espiritual? Agora não, né? Agora não, no programa de domingo, talvez, a Norma também fala que estamos aprendendo muito. Se não é, me diz uma coisa. Em meio a tantas, fechei sem querer, em meio a tantas dessas situações que o planeta vive e eu sou atingida e eu também tenho uma parcela de participação quando eu emano ódio, por exemplo, ao próximo, né? A prece, você disse que é extremamente importante. A meditação faz parte disso? Olha, a meditação é um dos meios da gente entrar em contato com o nosso ser interior, com a nossa alma. Tá. Eles, esse pessoal de Órion, de Sirius, as equipes de luz, falam que a prece é maravilhosa, mas assim, a meditação, esse mergulho interior que todo mundo falava, ela, você pode fazer essa meditação acordado, com os olhos abertos, com os olhos fechados, porque tem vários tipos de meditação. Andando, dançando. Andando, dançando. Por que não? Por que não? Então, a meditação é fundamental. A meditação é entrar em contato com a sua alma. Na verdade, assim, o que que é a meditação é você acalmar a mente, porque a mente mente pra gente. É, ela que é afetada pelo externo. Hoje eu estava tomando banho de manhã, eu tomei banho hoje, tá? Que bom, que cheiroso. Estava tomando banho de manhã e eu comecei a pensar com várias coisas que eu tive um sonho, né? Um sonho, um sonho bem perturbador eu tive. E aí, esse sonho perturbador começou a envolver a minha mente e na mesma hora eu disse, não, isso é mente. Durante o sonho? Durante o banho. Durante o banho. É. E eu disse, não, isso aí. Você lembrou do sonho? Lembrei do sonho e disse, isso aí é mente, não vai me manipular. Eu saí da mente e entrei. No pensamento. No pensamento e comecei a colocar coisas positivas. Então, assim, a meditação faz com que você acalme a mente. Então, por exemplo, a pessoa que é muito ansiosa, é bom fazer meditação. Por que ansiosa? Porque eu penso no futuro, mas o futuro não existe. Ah, mas se não é, eu não largo do passado. O passado você está remoendo, por quê? Você sabe que um dos problemas mais sérios quando você desencarna, que eu tenho falado com vários espíritos, é que eles ficam remoendo a vida. Remói e reclamam. A vida passada. É. Por exemplo, você desencarnou e já começa, puxa, sabe aquela música? Eu devia ter vivido mais, devia ter olhado o sol, eu devia abraçar as pessoas, eu devia falar. Devia ter amado, mãe. Amado. Eu devia falar, eu te amo, eu gosto de você. E o grande problema é isso, a mente mente. Então, a meditação é exatamente para você sair do passado, para você sair do futuro e para você ficar no presente acalmando a mente. Acalme, então, a sua mente. Isso. Né? E empreste atenção nos seus pensamentos. Exatamente. Né? Vamos emanar amor mesmo. Muito, muito. De certa forma. É a contribuição que a gente pode fazer. Não é para poder amenizar toda a situação do planeta. É. E você sabe que eu, ontem eu estava conversando com o pessoal de Órion e uma equipe de luz e disse assim, me diz uma coisa, pelo amor de Deus, como nós vamos, porque a gente está vendo essas cartas bombas, você viu isso? Eu estava até conversando comigo. Teve outra hoje. Teve outra hoje. Prenderam alguém. Oi, meu Deus do céu. Então, nós estamos vendo esses candidatos que ficam se, não falam dos seus planos governamentais, eles ficam se atingindo. Eles ficam se criticando. Então, é uma coisa muito interessante. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E eu falei para eles assim, me diz uma coisa, como, meu Deus do céu, nós vamos poder entrar nesse mundo de regeneração? E eles disseram assim, olha, a partir do ano que vem, algumas naves que vieram de estrelas muito distantes vão começar a aparecer. E eles vão se identificar e tudo vai melhorar. Olha que bacana. Ana. Ai, que beleza. Você acredita em ET? Acredito. Eu também. Acredito. Você falando que fala com seres de óleo, eu não vou acreditar. É verdade. Tem que acreditar em você. Você quer estar falando comigo? Sim, imaginou? Seres que vêm trazer, né, uma mensagem de luz, seres que vêm trazer uma forma de vida diferente. É. Extraordinário isso. Nós vamos poder sair desse materialismo, dessa confusão. Não se assustem. né? É, mas é verdade. Mas é verdade, é uma realidade. Tá pra acontecer. Se não é, o programa tá quase terminando, tem atividade nos próximos dias? Olha, a gente continua com a terapia de regressão de memória, regressão de vida passada. No sábado, às 16 horas, a gente tem o curso de terapia e as das dezoito, não, é, das dezessete. Sábado agora, amanhã? Amanhã. Todo sábado, das dezessete às dezoito e trinta, nós temos a escola Eu Sou Luz, a escola de alquimia. Como nós falamos, nós somos magos, né? E essa escola de alquimia, todas as aulas são psicografadas. É o povo de óleo, o povo de sírios e os alquimistas do espaço que trazem pra gente. Tá um sucesso. Que legal isso. É meio constrangido falar que é um sucesso, porque eu passo, mas eu tô aprendendo cada coisa maravilhosa. Você vai voltar aqui pra gente falar desse processo de alquimia. Vamos, da alquimia, vamos. Tá bom? Vamos sim. Logo, logo a gente volta com o Sinuê. Telefone de contato, Sinuê. 26870743. Repita. 26870743. WhatsApp, não sei, esqueci. Não sabe, esqueceu, mas ele manda mensagem. É só você ligar pro 26870743. Mensagem final. Olha, eu queria agradecer a você, queria agradecer a Rádio Mundial, por toda essa, esse amparo que nos dá, mesmo através dessas situações tão difíceis, né, que todo mundo tá passando. Vai mudar. É, a Rádio vai mudar. A Rádio Mundial é a nossa parceira, eu queria agradecer aqui todo o pessoal da mesa, você, muito obrigado, que ontem me ligou, pediu pra mim vir aqui, queria agradecer a todo mundo, a diretoria e os ouvintes, muito obrigado, vocês são muito dez. Eu que te agradeço, Sinuê, sempre bem-vindo aqui. Sinuê, todo domingo aqui com a gente, às onze horas da manhã, com o programa? Transformação Interior, eu e a Ana Lúcia. Você e a Ana Lúcia, isso mesmo. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui, o telefone de contato do Sinuê, dois meia oito sete zero sete quatro quatro três, dois meia oito sete zero sete quatro três. Lembrando que hoje à noite tem circuito alternativo, ritual de Halloween com Claudinei Prieto, três um sete um zero três setenta e três pra você vir e ainda participar com a gente. Um grande beijo, tenha um ótimo, uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Um grande beijo, gente. Um grande beijo, gente.